E saudando você que é nosso ouvinte, que está ligado conosco e que vai nos acompanhar até as 14h30. Pesquisa interativa do programa, na sua opinião o Grêmio precisa de goleiro, lateral, volante ou atacante. Olha só, quatro possibilidades. Se você acha que o Grêmio tem que contratar prioritariamente o goleiro, o lateral, o volante ou o atacante. Tá legal? É a pesquisa interativa que nós estamos apresentando para os nossos ouvintes. O programa tem Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado na Frigelar. Grupo Iasa, vamos juntos. Espumantes Aurora com Aurora tem verão. E Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse energiasolar.com.br O Grêmio joga hoje à noite, lá em Quito, 2.800 metros de altitude, pela Copa Libertadores da América. O adversário do Grêmio chama-se Ayacucho. 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 Que nome complicado, né? Alex Bagé. O Grêmio vai com os meninos, só Cortez. Cortez é o velhinho, é o titio lá. O resto é uma gurizada, gurizada medonha do Grêmio, hein, Alex? Pois é, Pedro. Tem outro tiozinho que é muito querido pelo Renato, que é o Tassiano, né? Que provavelmente vai começar o jogo também. Mas eu, particularmente, e a gente sabe, por mais que alguns clichês, eles sejam básicos, o futebol, e toda hora a gente está buscando eles para utilizar no debate esportivo, a gente sabe que o futebol, talvez, eu não entendo, tira o talvez, o futebol dos esportes coletivos é aquele que normalmente mais prega peças. Mas aí a gente tem alguns ingredientes, né? Se a gente fosse colocar nessa sopa, como diria a minha avó, que é o seguinte, o Ayacucho é muito fraco, ele completo. Hoje o Ayacucho, é difícil mesmo o nome, ele não estará completo. O time de meninos do Grêmio é um time de muita qualidade. É claro que tem um adversário aí que pode ser colocado também nesse ingrediente, que é, quem sabe, a altitude lá de 2.800 metros de Quito. Agora, em condições naturais... É, mas está 6 a 1, né? Não, mas aí que está. E aí eu vou buscar também esse outro ingrediente. A vantagem do Grêmio é muito grande. Os meninos do Grêmio têm qualidade suficiente. E pelo que a gente viu daquele Ayacucho aqui em Porto Alegre, que estava melhor apresentado do que estará hoje à noite, com todo o respeito, né? Mas nós temos algumas equipes de bairro aqui de Porto Alegre, times de várzea, eu não estou exagerando, que são muito melhores do que o Ayacucho. Então, por todos esses ingredientes, eu estou apostando ainda num 3 a 0 do Grêmio hoje. Eu tenho a impressão que eu tenho mais... Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Pois não. Vamos ver, Maurício, contigo então. Quais são os meninos que mais devem ser observados pelo torcedor que vai acompanhar o jogo e ouvir na Rádio Gaúcha? Bom, a coisa mais importante de todas, né, Pedro, é que há meninos de talento, de qualidade, que são emergentes, que terão hoje a primeira oportunidade de colocar libertadores no corpo. no corpo, vão passar a fazer jogo internacional. O primeiro jogo internacional há contra um time que é meio de tabela no gauchão ou talvez caia. Esse não é problema do Grêmio. O Breno, que é mais, é que chutem bastante contra o gol, bolas que ele possa pegar. O Ferreira quer driblar todo mundo que esteja à frente dele e o Ricardinho quer encher o Ayacucho de gol. Porque hoje pode ser o primeiro dia do resto da vida de cada um desses meninos que até agora tem salário de dois dígitos e muitos sonhos. E que se começam a se afirmar hoje, eles passam a ter logo adiante um salário de três dígitos, a caminhonete do ano e a perspectiva de jogar no exterior. Toda chance é Copa do Mundo. Para quem tem microfone na mão, para quem vai fazer a primeira cirurgia, para quem vai defender o seu primeiro caso no júri, toda a chance é Copa do Mundo. E acredito que os meninos do Grêmio vão encarar sim, Pedro. Bom, Maurício, o Bagé trouxe a informação de que o Ayacucho vai ser menos do que foi na arena. Sim, ele tem problema de Covid, né? Exato. Quatro de Covid. Quatro jogadores com Covid e dois que estão isolados, né? Ou seja, eles têm 15 jogadores para a partida. Treinaram ontem com 15 jogadores. Já é um time de um nível técnico baixo. Eu estava ouvindo o Maurício no Esporte do Meio Dia, e o Maurício colocou o Ayacucho, e com boa vontade, o Maurício colocou na parte de... Meio da tabela do Gauchão. Meio da tabela do Gauchão. O Ayacucho não pega de... Olha, pega a divisão de acesso aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem ideia. Meio do 15, hein, Guerrinha? Meio de tabela do Campeonato Gaúcho, mas na segunda divisão, não é? É, da divisão de acesso. Vocês são muito banquinhos. Olha só, Guerrinha. Olha só, Maurício, tem 15 para jogar. Então, tu tem 11 em campo, eles não têm nem como fazer as 5 substituições, se precisarem. Então, é uma situação super complicada. Vamos dizer o seguinte, tá, Pedro? Como tem altitude, vira em 2 e vai a 4. Não vai ser 6. Mas a altitude também é ruim para eles, não é? Não, eles jogam na altitude. Eles vivem em Cusco, né? Porque eles jogam na altitude em Cusco. É, eles não vivem em Cusco. É próximo de Cusco. É que o estádio deles não tem iluminação. É um estádio muito precário. Eles teriam de mandar o jogo em Cusco. Eu estava conversando ontem com um colega peruano, e eles dizem, olha, caiu muito mal aqui entre os jogadores do Ayacute o fato de o Grêmio mandar uma equipe quase sub-20 e de não vir nem o técnico. Os jogadores deram entrevista, que um tanto indignados. Mas a indignação do Ayacute não vai resolver. Vão perder bravos. É. E eu estou me lembrando, sabe do quê? Daquele regulamento que tinha a Copa do Brasil, que dizia o seguinte, se o dono da casa fizer 2x0, dois gols de Ferença, não tem o jogo de volta. Eu pergunto, para que esse jogo de volta? O fora de casa. O fora de casa. A regra é quem? O fora de casa, é. Tá, mas agora eu quero botar dentro de casa para justificar a testa. Eu quero trazer para cá, então. Se meter 6x1, não precisa ter o jogo de volta, porque é óbvio que o Grêmio já está classificado. Então o Grêmio tem que fazer uma viagem transcontinental, tem que colocar seus jogadores lá em Quito, no Equador, fazer uma viagem muito longa. Ainda bem que o Renato não foi, os jogadores titulares não foram também, tiveram uma pequena folga. Agora o jogo de hoje não se justifica, ele não precisava acontecer. Estabelece diferença de gols. Tem? Estabelece diferença de gols. Isso. E acho que isso aí valeria até para a dupla, para pegar a Boca Juniors, River Plate, ó, perdeu por mais de 4x4, não tem o jogo de volta. Exatamente. Eu vou até mais além, Pedro. Eu acho que a pré-Libertadores não tinha que ter. Para mim, a pré-Libertadores só incha o calendário e acaba sendo uma bengala para que aquela classificação de Grifo para a Libertadores, que era campeão e vice, aí depois G4, porque argentinos e brasileiros têm mais dinheiro, têm mais times grandes, então é injusto times grandes brasileiros e argentinos ficarem fora e alguns times menores terem reserva de melhor. Está bem. Agora, do jeito que está a G8, podendo ter essa bengala da pré-Libertadores, eu acho assim uma demasia, virou, vulgarizou a Libertadores. Para mim, não tinha que nem ter. E já que vai ter, faz um jogo e torre. É que jogo, tu não torce mais, tu olha o futebol de uma maneira fria. Por isso que tu sempre busca o melhor. O torcedor não quer o melhor, ele quer estar dentro da festa. O torcedor do Brasileirão vira um G8. Claro, G8 são exceções, porque o futebol brasileiro ganhou as últimas duas Libertadores, e por isso que ele está abrindo oito vagas. Mas está virando regra, né, Apota? Mas é que o continente não absorve... Tu tem 20 times. Tem 20 times. Tira quatro que vão cair, que não vão disputar. Ou seja, já fica com 16. Metade classifica para Libertadores. A Libertadores não está sendo mais mérito. Ela é obrigação. Ela é mérito para o Fortaleza, para o Goiás. A questão da pré-Libertadores e do inchaço da Libertadores tem um viés de levar o futebol para outros centros, de democratizar. Mas o nosso continente não tem, não absorve 40... São 46 times na Libertadores, né? Não, Léo, esse é o Miguel, né, Léo? Léo, esse é o Miguel, né? Esse é o Miguel. A verdadeira razão é botar milhões de torcedores a mais no Brasil acompanhando e milhões de torcedores a mais na Argentina acompanhando. porque tu tem mais chance de colocar clubes gigantescos numa Libertadores que antes eram dois para o país, né? Dois para o país. Tu também amplia. Tu coloca daqui a pouco três peruanos, mais um boliviano, um venezuelano. Não, é política. É política. É dinheiro e... É política com uma ideia que eu até acho legal, assim como a Copa do Brasil é uma competição democrática. Mas a Copa Sul-Americana pode servir para essa expansão. A Libertadores, não. O continente não absorve 46 times na sua principal competição. Nem a Liga dos Campeões. Mas, Léo, mas a Champions faz a pré-Champions. A gente mal acompanha, mas existe a pré-Champions para não ter problema de ter um time do Chipre na Champions, né? O que poderia acontecer é uma pré sem os clubes argentinos do Brasil. Mas aí vai de encontro a imagem, a verdadeira verdade, digamos assim, da Libertadores. Que, por exemplo, imagina só. Campeão da Copa do Brasil e campeão do Brasileiro. Flamengo e Palmeiras, certo? Cariam torcidas do Grêmio, do Inter, do Atlético Mineiro, do Fluminense, sem envolvimento nenhum com a competição. Ela enxou para ter mais gente acompanhando. Eu volto à Copa do Brasil, Potter, para te dizer o seguinte. Hoje, a Copa do Brasil coloca os grandes clubes, aqueles que estiveram na Libertadores, lá numa terceira ou quarta fase. Está entendendo? Até era mais antes. Era só no octogonal. Agora até vai ficar mais duas rodadas. Era nas oitavas, agora está dando dezesseis avos, né? Aliás, pedido dos clubes, a gente fica reclamando das federações, mais um pedido dos clubes, porque entrar na décima sexta tem mais grana. Receita. A gente reclama do calendário e quer um jogo a mais. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo quer dinheiro. Eles acabam de perder. Eles acabam de perder, Guerrinha. Viu, Guerrinha? Eles acabam de perder 300 milhões, porque não tem bilheteria. Foi a receita que os clubes brasileiros teriam arrecadado. 450, Pedro. 450, Pedro. O Inter perdeu 30 milhões. E a perda total no futebol brasileiro, no final de semana, eu conversei com o Fernando Ferreira, que é da Pura e Consultoria, a perda total está batendo em 1 bi e 400. Só o Grêmio, né? O Grêmio não perde. Essa fase inicial... É estádio, quem mais? Estádio, perda... As receitas de... Sócio. Camiseta. Sócio entra em bilheteria. As vendas, venda de produtos, licenciamentos, direitos de transmissão perderam valor. Foi o que aconteceu no Campeonato Carioca agora. Isso é direto, né? Exato. Se nós abrirmos para um cálculo indireto, a conta vai mais longe ainda, né? Venda de jogador, Pagé. Venda de jogador no mercado não está absorvendo mais. Tudo baixou. Tudo baixou. E assim, o que o Fernando Ferreira defende, porque é só para completar, o que o Fernando Ferreira defende, e eu acho que é algo que precisa ser discutido, é que os clubes perderam receitas em todos os setores, mas tem um gasto que não é mexido, que é o salário do jogador. E ele defende que daqui a pouco os clubes sentem, façam um pacto para criar um teto e estipular um limite, porque vão quebrar. Se não entra dinheiro, depois de contato mesmo, o teto não acontece. O que vai acontecer é o seguinte, os clubes vão renovar o contrato por valores menores do que eles que são renovados nesse momento. Quem tem folha de pagamento de 15 milhões, 20 milhões, 12 milhões, vai reduzir a folha, vai dispensar, vai deixar terminar os contratos e vai buscar nas categorias de base o que Grêmio Internacional está fazendo intensamente, como o Santos fez, como o Palmeiras fez, como o Flamengo fez. Pedro, é assim, olha só, é que assim, o Santos fez porque não tinha dinheiro e não tinha para onde correr. O Palmeiras, tá, ele juntou com os meninos, chegou a hora da Crefisa ganhar o dinheirinho dela, aquela coisa toda, beleza? A Crefisa quer o dela de volta. Entendo, tá? Agora sim, se um time brasileiro tiver dinheiro, não tem esse migué. A classe não é unida. Não, não vai ter, Paulo. Aí sim, aí sim nós vamos ter o risco, aquilo que se imaginou que poderia haver lá na distribuição inicial das cotas de televisão e que até, até haver o reajuste que tornou tudo mais sensato, né? Começa esse ano, né, Maurício? Agora, sim, sim, mas a partilha, a partilha, a partilha original era de que clubes como Corinthians e Flamengo passavam a ter muito mais dinheiro do que outros grandes clubes do Brasil. Depois houve um reacerto mais sensato em que o modelo se aproximou da Inglaterra, em que há uma distribuição mais equitativa. Agora, a pandemia, esta sim, pode agravar o risco da tal espanholização que se imaginou que poderia ter atrás e não aconteceu. Qual é? Palmeiras e Flamengo têm saúde financeira. Os demais clubes decidem que vão botar teto. O Flamengo e o Palmeiras nessa situação vão escolher o destaque de cada time que está com teto e levar para o seu elenco. E aí nós talvez tenhamos a espanholização, pode botar o Atlético Mineiro nisso. Mas, Maurício, o teto só funciona se for para todos. Ah, então esquece, Léo. A partir do momento que tu tem um clube fora, tu relaciona o mercado, porque o mercado do futebol ele se autoinflaciona. Nunca vai acontecer. Não vai acontecer. Os clubes não conseguem escolher o presidente da primeira liga. Os caras vão fazer a primeira liga. Clube só do Rio Grande do Sul. Eles não conseguem acertar isso. Aconteceu isso, né? Isso é verdade. A primeira liga nasceu morta, né? Os clubes não se unem, mas vai chegar o momento em que a água vai bater no queixo e que eles vão ter que sentar e tratar disso. A NBA fez isso. A NBA fez isso. A NBA fez isso. A água bate no queixo há quantos anos, Léo? Há 30 anos. Não tem essa. É só se organizar. Senta, se organiza. Não, é assim, eu quero o que tu quer, Léo. Eu quero o que tu quer. Agora, a realidade é outra. Quantos clubes brasileiros estão quebrados? A maioria. Quantos são quebrados? Alguém ia dar auxílio pra eles? Ninguém dá auxílio nenhum. O Senado tenta emplacar uma medida provisória que permite aos clubes virarem empresa e aí eles entrarem com recuperação judicial. Clube de futebol com recuperação judicial. O Figueiro está fazendo isso. Eu tenho uma saída melhor. Tu gasta, gasta, gasta e chega um momento e diz, olha, eu não tenho como pagar, vou fazer uma recuperação judicial. Aí tu está premiando a irresponsabilidade do DG. Eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Tu não contrata o Thiago Neves que custou 10 milhões de reais. Vou dar algumas ideias, tá? Tu não tem um goleiro na reserva ganhando 400 mil por mês. Estou dando outra ideia. Então, os clubes têm que se dar conta e estão se dando conta. A gente vê visivelmente nos processos que estão sendo estabelecidos por Grêmio Internacional que eles chegaram no limite. E eu estou falando de dois clubes, o Grêmio principalmente, que tem uma saúde financeira dentro da média invejável. O Inter tem uma situação bem mais complicada. É. O Inter tem uma situação bem mais complicada do ponto de vista financeiro, mas o Inter também se deu conta de que ele precisa buscar nas categorias de base as soluções para o seu time. Não pode ter um goleiro de 400 mil por mês na reserva. Isso não existe. É que, Pedro, são duas coisas. São duas coisas andando ao mesmo tempo. Eu não sei se elas estão ligadas na cabeça do dirigente. Categoria de base é bom porque o cara pode jogar no teu time, dar frutos para ti e depois ser vendido. Beleza? Mas assim, os pensamentos brasileiros foram esses. Mas quer ver uma coisa? Vamos pegar o Flamengo. O que o Flamengo fez? Ele organizou as contas, foi lá para o Ninho do Urubu, criou um monte de crack, vendeu dois por preços exorbitantes que o sul do Brasil não consegue vender. Vinícius Júnior e Lucas Paquetá e aí montou uma seleção. E o René também. E o René também. Tá, beleza. A seleção do Flamengo teve algum guri da base? Nenhum. Não. Quanto é que custava aquele time? 20 milhões. Então, azar. O Flamengo está encerrando esse processo porque o Flamengo, por exemplo, na arrecadação dos jogos não faturou cerca de 110 milhões. O Flamengo não tem mais dinheiro, está louco para vender um jogador e se não vender um jogador vai se empipinar porque esse ano não tem nem dinheiro. Eu duvido muito que o Flamengo vá fazer isso, Pedro. A grande prova disso é que ele não quer negócio nem com a televisão. Ele quer ter a própria televisão dele. Entendeu? Mas ele está tentando e não está tentando. Pois é, mas para te ver como ele tem a grana que ele está segurando no osso do peito isso. Garrinha, ontem dali. Ele já está arrecadando menos, Pedro. O Flamengo já está arrecadando menos do que tinha com a Globo no contrato do Carioca. É, exatamente. Ontem eu li isso também. Ele está arrecadando menos, já está com saudade da Globo, está louco para voltar para a Globo porque aquela Flamengo não está dando os recursos que ele tinha com a Globo. Pedro, é que isso é um erro. Vamos lá, vamos pensar, vamos sair da... Tipo, há umas discussões que só tem no Brasil. Qual é a maior potência do mundo? Real Madrid. Real Madrid tem camisa no Alegrete, no interior do Afeganistão, no interior do Chipre e no interior da Nova Zelândia. Tem camisa do Real Madrid. Por que o Real Madrid não fez isso? já que o Real Madrid tem potenciais um bilhão e meio de consumidores podendo dar dois dólares por mês. Por que isso não funciona? Porque o torcedor dá dinheiro para o clube quando o clube está bem. E a maior parte de um clube ele não está bem. Não está bem. Então não tem... Nenhuma torcida ajuda a sustentar o clube. Agora, o clube que acha que a torcida vai abraçar monta um time ruim para te ver o que vai acontecer. Monta um time ruim. Não, o torcedor esquece do time. Não ganha para se desassociar. Esquece do time. Esquece do time. Então, o Flamengo foi lá porque o Flamengo estava com o Gabigol, Arrascaíta. A saída. A saída. Não, nós vamos bancar o time com o YouTube. Entrou numa má fasezinha agora. Já era. Já era. O dinheiro mais fácil do clube é o dinheiro da TV. Em qualquer lugar do planeta Terra. O que o clube tem que fazer o clube tem que direcionar o seu faturamento para a categoria de base. É ali que a coisa acontece. Exatamente. Entendeu? Tem que criar e vender bem. Agora, o clube daqui a pouco faz questão de dizer assim diz, olha, nós estamos com o Pires na mão. O comprador vem aqui com o cheque pela metade. Faço rapida. Mas aí, Guerrinha, aí preciso de paciência. Eu perguntei para o Alessandro Barcelos numa entrevista que eu fiz com ele. Perguntei assim, tu vende um cara por 6 milhões de euros. Eu não lembro exatamente o que eu falei. Tu bota o dinheiro num CT ou num novo lateral esquerdo? O torcedor entende quando ele está agora conversando com a gente aqui e eu escutando em sala. Não é verdade. Tem que botar na base. Tem que botar na base. Mas, Guerrinha, na hora que entra o dinheiro, ninguém quer saber do CT novo, moderno, que vai revelar 10, 20 caras daqui a 10 anos. O cara quer um lateral esquerdo no lugar do Moisés. Porque as pessoas são imediatas. Mas ele não está proibido de fazer as duas coisas. Não, eu tenho certeza que foi isso que ele me respondeu. Ele não está proibido de fazer as duas coisas. Eu vou pagar a conta, vou pegar uma parcela, vou tentar contratar um cara. Claro, mas aí tem que ter sabedoria. Em vez de contratar um lateral por 4 milhões, contrata um lateral por 1 milhão e bota 5 no CT. E geralmente o lateral de 1 milhão, Guerrinha, é pior do que o de 4. Geralmente. Então a posse é na tua base. O Grêmio fez isso, né? A posse é na tua base. Mas aí a plana se bora pra colher. Mas, ô Potter, o Flamengo ficou, e aí o Maurício, que é bem chegado às questões do Rio, vai me ajudar. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, no ataque tinha Brocador, tinha Paulinho, o lateral direito era o Pará. 2013. E o gênio do time era o Elias. Era o Elias, que já estava... A Copa do Brasil o Chris Schumann já ganhou, o Paulinho já ganhou. Enfim, foi o Flamengo... Mas era outra realidade, né, Léo? Foi o que o Flamengo conseguiu ganhar. Pelar e pelo futebol. Nesse período, o Flamengo estava se reestruturando, se reorganizando. Quando eu falo que a... Pela necessidade. Exato. E aí é difícil o torcedor compreender. Ele olha o Pará cruzando errado 20 vezes por jogo, ele quer o lateral da Seleção Brasileira. Mas, enfim, é um processo que ele é demorado. É que assim, Léo, o Pará tu pode xingar. Tu não pode xingar. Tu não pode xingar o Heitor. É isso que o torcedor gaúcho não consegue. O torcedor gaúcho tritura a base. Tritura a base. O Interfest... Mas o torcedor quer o imediatismo, né, Potter? começa a ser triturado já. Eu acho que é passado isso. É que o torcedor busca... O torcedor quer o imediatismo, né? O torcedor quer o imediatismo. O torcedor está desesperado pelo Ferreira, Bagé. Bagé é o torcedor que é o Ferreira. Mas é que está. Quer ver uma coisa? A gente está usando o exemplo do Flamengo, do Palmeiras e tal. O Grêmio, recentemente, ele fez meio que de 8 a 80. O CT da base do Grêmio que foi inaugurado agora ontem é um CT... Aliás, que espetáculo. Eu não conheço os centros de treinamentos da Europa. Eu estou me valendo pelas pessoas que foram a ver e que conhecem os centros de treinamentos da Europa. É uma coisa de outro mundo. E esse CT foi concluído com parte do dinheiro da venda do TT que sequer jogou no profissional do Grêmio. Ou seja, a base rendeu o dinheiro para o clube poder investir novamente na base. A base alimentou a base. O que a gente tem questionado do Grêmio nos últimos... A base alimentou a base. O que a gente tem questionado do Grêmio nos últimos momentos? Poxa, vai contratar o Bagé, vai contratar o Potter, vai contratar o Léo, o Guerrinha. Tá, mas vem cá. Eles vão chegar para a titularidade? Beleza. Mas se o Bagé é o Churinho, eu não posso trazer ele porque eu vou interromper o crescimento desses meninos que me dão dinheiro. Do Ricardinho. O Diego Rosa que foi agora jogar num clube menor da Bélgica, ele tem uma das cláusulas do contrato se daqui um ano ele pertence ao grupo do Manchester City. Se daqui um ano ele for inscrito em qualquer clube da Premier League pinga na conta do Grêmio 12 milhões de euros. Olha o que que é o dinheiro que entra e o dinheiro... E a gente tá falando de quê? Ô, Guerrinha, quem foram os caras que foram comprados pela dupla Grenal recentemente e que na hora da revenda deixaram dinheiro? O Nico Lopes foi vendido agora por menos do que o Inter tinha pago. O Miller Bolans foi vendido por menos do que o Grêmio tinha pago. O que deixa dinheiro no caixa é a base. Aí entra um ponto, do Bagé. Esse problema é, Maurício. Vai. Não, esse problema é fácil de resolver porque o dirigente, Maurício, ou melhor, o torcedor cobrar imediatismo o resultado é assim desde que Charles Miller desembarcou pra divulgar o futebol nas escolas ricas de São Paulo. É assim. O que precisa é um dirigente que não se deixe levar por essa cantilena. E que banque. Pronto, se fizer isso aí tá resolvido. O problema é ter o dirigente. Mas o torcedor, o do dirigente tem que saber lidar também nesse caso com o torcedor. porque o torcedor vai espremer, ele quer ganhar, ele não quer saber como é que ele vai ganhar. Se ele vai ganhar com os meninos, com os cascudos, contratado, não contratado, ele quer ganhar. E muito dirigente acaba cedendo. Diz, olha aqui, bá, eu tô pensando lá na frente, eu preciso continuar mais um mandato, então a rede social tá me botando no caminho que eu tenho que gastar pra contratar. e ele vai ganhar. Dando direção. É, e aí... Pois é, Guerra, não é só a torcida, não é só a torcida, eu vou lembrar pra você, você que foi repórter setorista há tanto tempo em formações privilegiadas, a gente sabe que existe no futebol, e aqui não tem nenhuma acusação de venalidade, eu tô dizendo só como é que funciona mercado, tá? Um empresário que deu ao dirigente, deu, abre aspas, deu ao dirigente um centroavante que fez o gol do título, esse empresário é parceiro do clube. E aí tá casado. Exatamente, Alex, esse empresário tem um jogador nota cinco e meio, e ele tem que botar esse jogador em algum lugar, ele encosta no dirigente, pra quem ele tinha vendido o centroavante que fez o gol do título, ele diz assim, eu preciso que tu me ajude, me ajude não é fazer Rashid de dinheiro, não é partir comissão, não é disso que eu tô falando, eu tô falando é, eu tenho que botar esse meu jogador que tá no desvio num clube, você me ajuda? E o cara vai trazer um jogador nota seis, do empresário que tinha lhe vendido o centroavante que fez o gol do título. E esse tipo de situação que a gente acontece. E normalmente ele vai jogar, o ruim vai jogar. Vai acabar jogando, porque alguém se machuca. Não é que ele vai jogar, ele vai jogar o jogo importante com o desporto de Recife. Exatamente. E se não jogar, 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 ele vai tirar o lugar. Bandido que ele fez comigo. Se não jogar, ele tem três carteirinhas de sócio pagando o Endel, e aí ele é o pênalti contra o América Mineiro, ele embucha contra o Boca Juniors, o Beira Rio, e ele faz aquele papelão contra o Sporting Recife. Bandido é ele comigo. E ele vai acabar não só jogando... Não, mas tudo bem, mas aí nós vamos pagar para ele jogar no Cuiabá. É outra coisa, ele não vai jogar. O problema é que ele vai jogar. O ruim, ele vai jogar. Acaba jogando. Isso é antes do Charles Miller. É antes do Charles Miller. Mais do que jogar, o ruim vai tirar o lugar do guri. O ruim vai evitar... O ruim é dedicado. Não, não. O Endel vai estar na frente por hierarquia, por tempo de carteira de trabalho. O ruim se cuida. O Endel vai estar na frente do Léo Borges. Assim como o Endel e o Carlinhos estiveram na frente do Iago, que só entrou... Se vocês forem lembrar, o Iago só entra no Inter, porque no primeiro jogo do ano, o Endel tem uma lesão muscular séria. E o Carlinhos acho que não tinha ficado. O Endel já era o número 2 e ele toma a posição. E aí ele se afirma e deixa um punhado de euros no caixa do Inter. O que eu ia falar da água bater no queixo, dos clubes brasileiros, por que está batendo, se a gente olhar hoje o mapa da Série A, há uma reconfiguração. Nós não temos Coritiba campeão brasileiro, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, e nós temos Atlético Goianense, clube que tem uma gestão empresarial, nós temos Cuiabá, nós temos Red Bull, nós temos agora Chapecoense, há um novo mapa do futebol brasileiro. E os clubes grandes estão descendo sem perspectiva de subir. A gente não crava hoje que vai subir o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco e o Curitiba. É verdade. Não crava. É verdade. Esse negócio do Rui me lembra uma passagem. O Muricy Ramalho veio treinar o Inter e foi no programa do Falcão lá e a gente ficou conversando, ficou amigo e tudo. e eu disse para o Muricy na saída, eu digo, Muricy, tem um jogador no plantel do Inter que já derrubou três técnicos. Tu vai ser o próximo. Aí ele disse assim para mim, o fulano, eu digo, exatamente. Não, comigo não vai jogar. Quem era, garra? Não, não posso dizer. Vai fazer maldade, bandido. Comigo não vai jogar, garra. Então tá, tudo bem. Aí jogou a primeira partida, o cara de titular, a segunda de titular, a terceira de titular, eu chamei o Muricy, eu digo, Muricy, eu não sei se eu me fiz compreender. Esse rapaz aí, falou assim para ele? Fala aí, meu amigo total, eu digo, Muricy, esse rapaz já derrubou três técnicos. Diz ele, Guerrinha, aí ele chega, o treino é às sete, é às cinco e meia, ele tá aqui. Porra, mas dá uma vassoura para ele, Muricy. Vamos falar o seguinte, ele deu uma vassoura, Guerrinha, ele deu a vassoura. Ele tirou a do time depois. Isso é para deixar bem limpinho, vamos usar gimo álcool, setenta aerossol, tá? Porque ele tem a proteção do álcool, aliado à praticidade do aerossol e gimo, você sabe, é qualidade comprovada. Atenção, conforme o decreto estadual, todas as lojas do Zafari, hipermercados Bourbon, encerrarão suas atividades diariamente às vinte horas. A Rúder está completando noventa, aliás, quarenta e nove anos à frente da segurança dos gaúchos. E com muita inovação e excelência, espera fazer muito mais. Procurando um ar-condicionado, conheço o Split Inverter da Springer Bideia, que você encontra na Frigilar, porque quem entende de ar-condicionado, escolhe a Springer Bideia e a Frigilar, frigilar.com.br. e nós vamos ao intervalo comercial. Voltamos em seguida, esse é o Sala de Redação. Três horas e trinta e sete minutos, esse é o Sala de Redação, e os dez clientes, os dez primeiros clientes que comprarem um ar-condicionado Inverter Stryme da Springer Bideia, no site da Frigilar, vão ganhar um cupom de desconto de duzentos reais. O Ar Stryme possui a tecnologia Inverter, que economiza até setenta por cento de energia, e além disso, você pode controlar a temperatura através do seu celular, onde você estiver. Seu conforto com a garantia de dez anos no compressor, que só a Frigilar e a Springer Bideia oferecem a você. Corra no site frigilar.com.br, utilize o cupom BIDEIA10, e economize duzentos reais na compra do seu ar-condicionado. Frigilar, seu centro completo de free refrigeração e ar-condicionado. Empréstimo consignado sem sair de casa, é com Agibank. Acesse agibank.com.br, e contrate o seu em poucos piques. Crédito sujeito. Análise, consulte condições dos produtos. Maurício Aravinho Esportes ao meio-dia, ouvido falando que o Fernando Carvalho gostou da estrutura e do modelo de jogo trazido pelo técnico do Internacional. Eu só quero dizer o seguinte, porque eu tomei uma mijada do Gamba, eles não falaram em mim, e do Macedo também, às onze e meia. Não, tu vê, o cara nem chegou, já estão criticando. Não, eu só quero dizer o seguinte, eu não conheço o trabalho desse rapaz que chegou aí, o senhor Camires, tá? Sim. É uma primeira questão. O que eu disse é que eu acho que ele é ainda, digamos assim, um iniciante na carreira, porque ele tem sessenta e sete jogos, não dá pra somar esse último aí porque ele não tava no BID. Sessenta e sete jogos, profissional. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Pois não. Aí disseram o seguinte, aí o Macedo e o Gamba disseram assim, não, e tu vê, já estão criticando que ele larga a bola, o Alisson esses dias perdeu uma bola lá no campeonato inglês. Sim, o Alisson perdeu uma. Os jogadores de São Paulo perderam trinta e oito durante o campeonato. Não, mas eu não tenho nada contra nenhum esquema, eu só quero saber se os jogadores do Internacional serão capazes de sair tocando bola lá de trás. Deixa eu começar do princípio. Eu quero ver. Você foi citado. Não, não tem problema, ele vai trabalhar, vai ter bastante tempo, vai ter dois anos de contrato. Eu quero saber se vai dar certo, eu não sei se vai dar certo. Não, sabe se vai dar dois anos, sim. Porque eu acho que os jogadores são deficientes, só isso. Não, o Brasil ficou dois anos, tem alguma coisa, Maurício. Deixa eu só lembrar o seguinte, o Pedro foi citado hoje nos esportes hoje pelo seguinte, o Leonardo Oliveira fez uma entrevista com o Fernando Carvalho, que tá dando curso de executivo e tal, é o maior dirigente da história do Internacional, pronto. O Fernando Carvalho é o cara que no microfone ou fora do microfone sempre disse com todas as letras tipo vovô viu a uva que ele é retranqueiro, que ele gosta da defesa e tudo mais. Palavras do Fernando. E na entrevista pro Léo, o Fernando diz que vê com bons olhos a chegada do Ramírez e que gosta do tipo de futebol que o Ramírez propõe. E aí eu brinquei com o Felipe que o Pedro Ernesto ia desfazer a amizade com o Fernando Carvalho, porque é uma modernidade que ele não vai suportar. Não, não, eu acho que é uma modernidade interessante, é uma boa forma de jogar, qualquer esquema é bom desde que ele tenha as peças para executá-lo. A outra coisa que foi dita, tem que ganhar. A outra coisa, é, se ganhar ficou uma maravilha. A outra coisa que foi dita pelo Macedo e pelo Gamba também antes de entrar esportes ao meio-dia foi o seguinte, não, e ainda estão dizendo que preferem volante que dá bico. Não, então eu vou dizer o seguinte, Copa de 78 na Argentina, primeira Copa do Mundo que eu fui, tinha Chicão e Falcão. Eu prefiro o Falcão. Não, não tinha o Falcão. Não tinha porque ele cortou. Ele levaram o Chicão. Não, não, ele cortou, o Falcão brigou com o Calde Coutinho. Ele levou o Chicão. Tá, ele levou o Chicão e levou o Batista. Não, entre todos esses eu prefiro o Falcão. Se eu não tiver o Falcão, eu quero o Chicão, que era o Brucutu, era o volante duro, era o volante viril. Mas ele tinha o Falcão, Pedro, ele não levou o Falcão porque não quis, isso é um absurdo. Tá bem, eu também acho que é um absurdo, eu queria o Falcão. Mas se tu não tiver o Falcão porque ele brigou e aqui o treinador pode fazer o que bem entender que ninguém reclama de nada, então bota o Chicão. Agora alguém tem que cumprir a função. Se não for bom, pode ser ruim. Não, Pedro, não vamos generalizar. Como não reclama? Se o treinador faz uma coisa errada, a gente diz que faz errado. Quando faz certo, diz que faz certo. Só não dá para só criticar o que não é teu caso. Aí eu critiquei que ele tirou o Falcão e aí quem que adiantou? O Falcão estava onde? Estava em casa? Também estava jogando no Chicão. O Falcão foi pra Gaúcha e fomentava lá. Ele escolheu uma forma de perder a Copa sem o Falcão. Exatamente. O Telesantano em 82 tinha o melhor goleiro do Brasil à disposição. Aí supostamente porque o Leão não se dava com ninguém ele levou Valdir Pérez. Parabéns aos envolvidos. O que não faz o Telesantano um mau treinador. Mas todo treinador pode errar escolhas que depois vão ser muito graves. no placar final das duas escolas vai render grave. Errar entre o Falcão e o Chicão não dá pra errar. Mas Pedro... Pois é, eu também acho. Mas é que nesse momento a gente não está falando... Não é uma disparidade pelo menos na minha opinião de Falcão e Chicão. Acho que é um outro momento. Nessa eu fecho com vocês. Eu vou voltar um pouquinho. Eu gosto muito de contextualizar algumas coisas. Só dei como exemplo. Só dei como exemplo. Não, eu sei disso. Mas serve pra esse meu raciocínio. No período eleitoral do Internacional recentemente os dois candidatos um era o doutor José Aquino no Flor de Camargo o outro o presidente Alessandro Barcelos que foi eleito os dois pelo que a reportagem de todo o jornalismo esportivo gaúcho apurou queriam o Miguel Almeida Ramiro. Então já era uma convicção que o ano de 21 do Internacional seria com o comando desse técnico que pensa diferente que ainda é desconhecido e tal. Eu concordo com tudo isso. Vocês... Todos nós temos um pouco de razão até que a gente possa ver a temporada andando. porque daqui a problema é errado nós que gostamos é também o jogo. Mas era uma convicção, né? Ele vai ter... Ô Bagé, ele vai ter todo o tempo pra trabalhar ele não estreou ainda eu sei disso vai ter tempo vai fazer testes vai, vai, vai vai pedir reforços vai dispensar outros jogadores isso é normal isso tá no cardápio tudo perfeito agora tem uma coisa que também tá no cardápio precisa ganhar claro precisa ganhar ele chega pressionado não, mas é que vai é uma mudança profunda e aí na entrevista que eu fiz com o Fernando Carvalho e é difícil entrevistar o Fernando Carvalho e a gente se conhece há muito tempo porque a entrevista ela descamba sempre pra uma conversa de futebol, né? E aí tu não consegue trazer pro eixo da entrevista é um belo papo de futebol o Fernando Carvalho e não é de hoje o Fernando Carvalho é muito elogioso até mais do que do que o Ramirez ao Eduardo Cudé ele reputa o Eduardo Cudé como sim um técnico que provocou ruptura que trouxe algo diferente vou ter que brigar com esse cara espera passar a pandemia e marca com ele numa esquina e vocês se atraquem mas não me chame que eu sou amigo dos dois eu quero só vou te lembrar o seguinte esse rapaz esse rapaz que ele gosta do Cudé jogou seis grenais perdeu tudo não ganhou nada nunca chegou perto é que ele está medindo ele está medindo o trabalho ele está medindo o trabalho pelo que ele viu no campo pelas ideias pelos conceitos e pelo que o resultado do campo ele perdeu tudo que a granal e não chegou ao final do Luchão eu achei que o Fernando o Luxemburgo ganhou o Paulistão e está no bingo hoje eu achei mas se puxar o currículo dele vai passar a noite inteira no bingo lendo o Jupp Heinz tem um baita currículo ele está aposentado é outro problema mas ganharam são ganhadores entraram para a história sim, mas é que mudou entraram para a história não, não mudou nada o futebol não muda o futebol mudou só o preparo físico, Léo só mudou o preparo físico não tanto mudou que a gente está assistindo agora não mudou, Léo não podemos achar que o futebol ele segue onze contra onze exatamente a bola passou da linha é gol sai do lateral escanteio e tiro de meta é isso aí é isso aí sem a bola tu toma a bola com a bola tu joga é que no Brasil é que o meio do caminho mudou não mudou nada, Léo não mudou nada ganhou os melhores, Léo ganhou o Bayern de Munique ganha o Liverpool que tem um time máximo ganha o Flamengo ganha, ganha esses caras ganha os melhores mas o que eu acho que a gente só faz um acordo aqui pode ser o seguinte é que tu tem assim ó não existe tu ter resultado sem um tempo para trabalhar entende é uma coisa vai ter todo o tempo evidente é isso que eu estou dizendo mas ele não pode ele tem que ter resultado não pode ser não existe um projeto não existe um projeto que fique eternamente trabalhando sem resultado o cara não vai ficar dez anos trabalhando sem ter resultado mas assim tu não pode cobrar o resultado no primeiro jogo no primeiro campeonato vai ter problema mas ele vai ter que ganhar volto a dizer ele vai ter que ganhar porque o Internacional vende o processo com um treinador tampão que não teve nem tempo para treinar porque o calendário não deixava e perdeu o campeonato brasileiro por um ponto isso é verdade então tem esse parâmetro esse é outro problema ele já pegou com erros ele não conseguiu reparar os erros a gente está computando o trabalho do Abel a gente está computando o trabalho do Abel a gente está computando o trabalho do Abel como o Abel ganhou um vice-campeonato não o Abel perdeu um campeonato não o Abel ganhou o Grenal e nove jogos seguidos ganhou o Grenal ganhou o Grenal e não ganhou o título ele é um símbolo tu vê só se o treinador passado tivesse se o treinador passado tivesse ganho também o Grenal tinha o Abel tinha ganho o título pois é se o Inter tivesse ganho o esporte tinha ganho o título pois é se o Inter tivesse ganho ainda não discutir tu está enganado a mesma discussão mas a questão toda é que o trabalho nós estamos vendo no Celta isso no Celta está espetacular o Celta estava na zona de rebaixamento e está indo no lugar ele não vai transformar o Celta nós perdemos muita coisa com a saída do treinador ele não ganhou uma partida ele ganhou uma partida nos últimos seis jogos uma partida mas cara agora ele jogou em casa vamos esquecer aquela página que saiu dele no Guardian que é o principal jornal inglês está errado então tem que dar uma correção página de jornal página de jornal tem que página de jornal é uma coisa eu quero ver o resultado o resultado do campo é que eu quero ver eu vou dizer de novo uma coisa aqui eu vou dizer de novo uma coisa aqui que eu digo sempre eu gosto de quem ganha eu não gosto de quem perde eu tenho esse defeito tu gosta do Argel então Argel ganhou o Gauchão ganhou ganhou gosto gosto Argel e Cudê Argel e Cudê Argel e Cudê Argel prefere Argel e Cudê longe o Argel que ganha a Grenal eu retiro aqui longe o outro não ganha nada sabe o que acontece agora Pedro eu assistia só isso aí porque eu estava num programa que era mais tranquilo que era o pretinho básico agora eu estou aqui no sala e aí eu assistia essas brigas o Léo e o Pau pega e aí eu ficava olhando falando assim será que eles não estão enxergando que os dois tem razão por que que tem essa dicotomia é sorte do Cudê sair aqui na liderança do brasileiro é sorte do Abel acabar lutando pelo título com o mesmo grupo será que o ano de 2020 barra 2021 não provou pra gente que no futebol tudo pode acontecer o Inter foi um laboratório perfeito pra isso o mesmo grupo de jogadores o mesmo grupo um saiu na liderança e o outro quase acabou na liderança se for pegar pra aproveitamento saiu no mesmo mas tu tá esquecendo uma coisa tu tá esquecendo antes do brasileiro é que aparentemente aparentemente vocês botam no lixo todos os trabalhos eu não boto no lixo o Cudê fez um monte de coisa boa no Inter eu não boto no lixo nada e o Abel a mesma coisa eu só vou te dizer de novo eu vou dizer de novo vou ser cansativo nisso eu gosto de quem ganha entendeu por exemplo o Abel é campeão do mundo eu gosto do Abel sim ele é mais velho que o outro óbvio esse é outro problema esse é outro problema já ganhou eu tenho o cavalo de dois anos e tenho o cavalo de seis o de dois não vai ganhar nenhum páreo ah mas ele é mais novo mas ele é ruim ele não vai ganhar nenhum páreo ele não corre nada então não é isso não é aquela idade o cara tem que trabalhar ele vai ganhar ele pode ganhar não sei não sei até ganhar até ganhar eu continuo achando que o Abel é imensamente superior primeiro que ele é campeão do mundo eu tenho certeza absoluta que o Abel tem um currículo maior né do que o Miguel Ramirez que eu não sou louco um cara tem 67 partidas treinadas e o outro eu vejo ele treinar desde que eu tenho 10 anos de idade e eu tenho 42 eu nem estou falando do Miguel Hernandes eu não estou falando do Miguel Ramirez o Miguel Ramirez eu vou esperar para ver acho que tem que ser dado a ele todo o tempo possível imaginável reforços entendeu tem que fazer tudo para dar para ele material para ele mostrar o serviço dele agora isso não isenta que ele tenha que ganhar ele veio contratado para mudar e ganhar porque uma das mudanças é ganhar se ele não ganhar nada em 21 e fizer um bom trabalho como o Abel fez ele fica no que vem tu vai comprar ele ou não lutar por título lutar pela Copa do Brasil lutar pelo Brasileirão eu vou te dar a resposta o Abel ficou depois do belo trabalho não não ficou mas eu quero saber a tua opinião eu acho que não eu tenho que pensar pela cabeça eu não mando em nada eu tenho que pensar pela cabeça deles não eu só quero entender se um cara que perdeu um campeonato perdeu na reta final um jogo tá perdeu por um ponto não continua se o outro perder eu vou pensar pela mesma ótima mas é que o Guerrinha está traçando esse comparativo se a gente pegar por exemplo tá pra botar vou tentar apagar essa fogueira com álcool com álcool tu não vai conseguir eu tentei tu não vai conseguir vou apagar com gasolina então não apaga imagina e a gasolina está cara pra caramba e álcool é da Gimo não te esquece tem álcool 70 da Gimo que tem lá no Zafari pra vender ô Pedro o que tu falar eu assino chefe tá tudo contigo vamos pegar assim eu entendo o comparativo do Guerra porque o não ganhar do Abel ele é verdadeiro porque ele realmente não ganhou só que o Abel ele mudou uma perspectiva que inclusive nós grande parte da imprensa tínhamos quando o Abel foi apresentado quando o Abel deu as primeiras coletivas que ele não conhecia muito e ali ele foi sincero que ele não conhecia muito o grupo do América Mineiro que era adversário na Copa do Brasil o próprio grupo do Inter agora tem um detalhe em cima disso tudo por exemplo eu não sei se o Eduardo Cudês seguisse se ele não bateria campeão ele poderia ter batido campeão eu não posso afirmar isso porque ele não ficou aqui mas o comparativo do Guerra que eu estou entendendo é esse é porque é como se o Internacional e aí eu acredito e concordo com a digamos que a ideologia do presidente eleito do presidente Alessandro Barcelos por isso que eu lembrei a campanha eleitoral já era a ideia dele contar com o Miguel Angel independentemente do que acontecesse só que o Avel ultrapassou aquilo que nós mesmos imaginávamos ele pode contar está contando ele contratou ele dispensou o técnico que faltou um gol para ganhar o campeonato brasileiro tudo o presidente o presidente Alessandro pode fazer o que nós estamos dizendo é o seguinte estamos desconfiando é que por exemplo aquela jogada saída de traça aí com três aquela coisa nova que estão inventando nova não existe toda a vida do futebol isso só pode ser feito não adianta comparar com o Liverpool não adianta comparar com o Bayern não esses jogadores do Inter são capazes os do São Paulo ano passado entregaram seis, sete gols que foram determinantes Pedro eles ganham o Cudê ganhou o campeonato argentino pelo Racing o Crespo só foi para o São Paulo porque ele é campeão na Sul-Americana o Miguel o Ramírez só tem bom, mas ganhou a Sul-Americana eu tentei teve treinador que perdeu o conceito do São Paulo com o Crespo foi o conceito do Inter com o Ramírez ele ganhou uma competição internacional jogando bem é jovem tem ideia e são técnicos com o mesmo aliás a trajetória do Ramírez é até mais longa que a do Crespo o Crespo tem o Defensa e Justiça e um baita trabalho a questão toda é que a gente não pode medir o trabalho de um técnico que vem para implantar um conceito novo que vai requerer tempo e não é com cinco dias de treino que os caras se apresentaram na terça e jogaram no domingo mas ninguém está dizendo nada não sobre isso ninguém disse nada ele tem dois anos para trabalhar só que a gente não pode medir que você não ganhou o Galchão deixa eu responder talvez o Galchão eu até vou elogiar até vou elogiar ele o Galchão ganhou sim mas aí o Argel é melhor do que o do que o maior técnico do mundo que não não é não é deixa eu responder deixa eu responder até vou elogiar até vou elogiar o Miguel Angel Ramírez por esse primeiro jogo mesmo não tendo tempo ele teve inteligência de fazer a leitura no intervalo e mudar o Inter isso é uma inteligência isso aí merece elogios olha não está dando do jeito que eu tentei e não deu eu vou tentar de outro porque eu tenho que ganhar o jogo ele sabe que tem que ganhar e aí ele mudou e ganhou méritos dele ô Guerra deixa eu responder uma pergunta que o Potter fez bem objetivamente ali tá mas se o Miguel Angel Ramírez ele perdeu o Campeonato Gaúcho tem que continuar o trabalho dele eu acho que tem acho que tem acho que a medida não tem que ser o título imediato ali se o trabalho estiver evoluindo e a gente perceber olha que a coisa está andando e daqui a pouco lá adiante ele vai colher algo muito maior porque senão o Inter vai ficar mais do mesmo fica trocando de técnico não ganha um campeonato perde não ganha outro perde não ganha outro perde e está aí um tempão sem ganhar provavelmente essa discussão vira como qualquer outra discussão o problema não são os caras o problema são os fãs porque criou-se no futebol brasileiro uma dicotomia de que velho e novo entende? tipo assim o torcedor ele se apaixonou pelo Kudê e eu lhe odeio Kudê se apaixonou pelo Abel né? tipo assim a discussão não é essa esses caras todos entregaram coisas interessantes e todos se perderam a Zé Pneus está subindo essa aí não a Zé Pneus tem experiência a experiência do Abel a experiência do Abel e as novas ideias que o Miguel Ramirez quer colocar ela mistura tudo e Zé já pode ser zagueiro Zé Gabriel Zé Pneus eu preciso levar meu céu está lá treinadores rodados Zé Pneus revendo oficial o Godir tem oferta especial para você Pneus Godir Ário 13 EDG por apenas R$ 262,90 isso mesmo hein? somente R$ 262,90 a unidade oferta limitada a 4 pneus por cliente com montagem gratuita na loja promoção válida até 31 de março ou enquanto durarem os estoques intervalo comercial nós voltamos em seguida logo depois das notícias estamos de volta a 2 horas 4 minutos e eu estou lembrando que a Fundação Escola Superior do Ministério Público a FMP é direito para a vida acesse o site fmp.edu.br e você vai ver a melhor faculdade de direito que nós temos aqui em Porto Alegre e ainda todo jardim é feito de histórias de inspiração principalmente de cuidado por isso a Estil desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira cadastre-se e ganhe um cupom de R$ 100,00 de desconto para você poder levar para casa a produtos de jardinagem ainda tem a condição especial de pagamento de linha de lavadoras roçadeiras em até 6 vezes sem juros são muitas ofertas não perca acesse ofertas.stil.com.br e confira não vai sair o Paulistão em Belo Horizonte e melou não vai sair Minas Gerais está proibindo jogos que não sejam das próprias Minas Gerais eu quero lembrar ainda em relação ao que a gente discutia que é conceitualmente maravilhoso a ideia de você ter convicção no trabalho qual é o limite da convicção no trabalho o próprio Fernando Carvalho na entrevista para o Léo encerra dizendo assim enquanto eu perceber evolução no trabalho do Miguel Angel Ramirez eu continuarei apoiando isso é realmente interessante porque o trabalho estagnado você apoia e ele continuará estagnado nós também apoiamos a gente duvida de algumas coisas que possam acontecer só isso mas eu torço e apoio por ele eu quero lembrar eu quero lembrar Pedro casos de treinadores aqui ou fora daqui que passaram por um período primeiro de bons trabalhos sem faixa no peito e isso é possível o próprio Renato Portaluppi nas vezes todas anteriores em que esteve no Grêmio e foram duas antes desta última ele não botou faixa no peito ele botou o Grêmio em Libertadores da América em fase de grupos de Libertadores fez boas campanhas ele redimiu ele fez boas campanhas ele redimiu um time que estava perto de zona do rebaixamento mas eu quero trazer um exemplo internacional porque este me parece ser o melhor exemplo de convicção no trabalho o Jurgen Klopp que hoje é campeão de tudo ele é campeão inglês ele é campeão da Liga dos Campeões ele é campeão do mundo com o Liverpool ele nos primeiros três anos do seu trabalho ele foi três vezes vice-campeão ele foi vice-campeão da Liga Europa ele foi vice-campeão inglês e foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa por que que ele ficou perdendo tanto se é que é perder você chegar numa final e não ser campeão porque ele chegou até a final porque havia uma convicção do Liverpool de que o trabalho dele era evolutivo essa expressão da evolução usada pelo Fernando Carvalho o Ferguson passou por isso no Manchester o Ferguson passou Alex e aí nós temos o seguinte talvez a simbiose das opiniões do Guerra e do Léo pra você chegar em algum nível de consenso é se você perceber que o seu treinador está lhe dando respostas e que o título chegará você tem que ter a coragem de manter a sua convicção mesmo que a rede social esteja efervescente o seu ponto de toque a sua pedra de toque é perceber quando é que esse trabalho parou e quando é que o trabalho evoluiu Pedro aí você não vai adiante agora eu vou ter que brigar contigo Pedro agora eu vou ter que brigar contigo briga briga não briga no bloco passado eu disse exatamente isso se o Miguel e o Ivan Ramirez perder o Campeonato Gaúcho mas tu notar a evolução no trabalho dele eu defendo que ele permaneça concordo a rede social vai tomar porra a rede social vai dar porrada bom mas aí o dirigente tem que o Adel se ele não chegar a final era vice se ele não chegar a final do Campeonato Gaúcho eu acho que ele não tem que continuar ele tem que chegar na final até vou avançar vou avançar vou avançar eu acho que o Miguel Angel Ramirez e nem começou a trabalhar ainda tem que ter mais tempo do que até o final do Campeonato Gaúcho concordo com isso tem que ter tem que ter mais tempo e tem que ter acerto nas contratações também precisa dar pra ele isso porque aparentemente o Inter por ter perdido o Campeonato Brasileiro ele precisa se reforçar ele precisa ser melhor do que ele foi isso é uma obviedade que eu estou dizendo pra ganhar do Flamengo pra ganhar do Palmeiras pra ganhar do Atlético que se reforçaram ele precisa ter tempo concordo mas eu acho que o termômetro é justamente esse é o trabalho evoluiu ou involuiu só uma informação tem uma informação uma informação rapidinha aqui tinha uma discussão hoje e ontem nas redes sociais sobre Abel Hernandes no Inter o centroavante uruguai que é a reserva do Inter a informação que eu tenho é que ele vai cumprir o contrato dele até junho de 2021 que é o contrato dele ou seja ele não sai agora não tem uma procura está no grupo integrado e quem está ali quer o Abel Hernandes e aí depois como todo mundo que está acabando o contrato tem uma discussão em cima do que pode acontecer mas ele fica até junho de 2021 e está integrado ao grupo trabalhando e é a opção para o ataque deixa eu aproveitar só para pegar uma informação também dessa porque muita gente está perguntando o tempo inteiro sobre Douglas Costa sobre Rafael Carioca o Grêmio fez realmente uma proposta para o Rafael Carioca isso que eu estou passando é uma informação não é especulação o Grêmio ofereceu para o Tigres 2 milhões e meio de dólares mas para ser parcelado em 5 anos ou seja 500 mil dólares por ano foi essa que o Tigres falou que era um jornalista de lá disse que a direção falou que era uma proposta ridícula é foi isso aí então realmente o Grêmio fez um movimento com o jogador e com o Grêmio já tem bases salariais luvas tudo equiparado mas o grande problema é o seguinte e lá no Tigres o Tuca Ferretti que está há muito tempo lá brasileiro que é treinador tem uma maneira ele funciona como um gerente geral do clube ou seja jogador para chegar ou sair ele precisa ser consultado ó nós vamos buscar o Nico Lopes te serve? serve olha o Grêmio está querendo tirar o Rafael Carioca te serve? serve mas vão ter que pagar a multa então a possibilidade de parcelamento ela existe mas seria de um valor integral de multa e não em 2 anos e meio como foi a proposta inicial do Grêmio para o Tigres é 7 milhões né é cerca de 7 milhões de dólares tem uma informação triste aqui ó olha aqui ó uma informação triste faleceu Shirley Creff ela foi mulher do patrono Fernando Creff essa é a nota triste lamentar dar um abraço em todos os familiares lamentar profundamente Shirley Creff uma mulher que foi também muito importante na história do Grêmio acompanhando seu marido Fernando Creff que foi patrono do Grêmio Porto Alegrense e já é falecido algum tempo um grande abraço no Duda Creff né esse presidente do Grêmio deve estar enfim um abraço fraterno de todos nós eu te perguntaria Bajé o seguinte a respeito do Rafael Carioca hoje a gente vai ver lá Grêmio e Ayacucho lá em Quito pra mim dois jogadores tem que ser observados muito mais de perto primeiro é o goleiro Breno porque tem altitude a bola tem outro peso é um baita teste e depois o Lucas Araújo porque faz um ano que a gente discute goleiro e o tal volante que sabe marcar mais do que os outros no Grêmio não vou falar no volante porque esse aí o Grêmio já acabou com essa ideia se for grande se vier o Rafael Carioca daqui a pouco nós voltamos pro Cudê o Cudê é o técnico mais discutido da história do Inter todos os tempos daqui a 70 anos vão estar discutindo o Eduardo Cudê mas a vinda do Rafael Carioca ela não bloqueia o Lucas Araújo será que a gente não vai ficar mais um ano sem dar chance pro Lucas Araújo naturalmente bloqueia tem outro menino que está na fila também de muita qualidade que faz primeira função não tão marcador quanto o Lucas Araújo que é o Fernando Henrique Fernandinho que é mais um segundo homem e o Bobson ia chegar nele aí o Bobson faz primeira, segunda e terceira função o Bobson tem a mesma idade do Lucas Araújo tem 21 anos e o Bobson o contrato termina no final desse ano e dificilmente ele não jogou no profissional ainda e o Vitor Bobson é daqueles casos ah, mas ele machuca muito não, então peraí vamos dar uma olhada o menino tem qualidade ele já foi convocado várias vezes para as seleções de base ele já despertou o interesse do Barcelona do Borussia Dortmund então peraí ele não é um mané vamos dar uma olhada no que está acontecendo ou ele tem um tratamento que está sendo feito de forma equivocada ou alguém enterrando porque se ele joga a bola ele tem qualidade e ele desperta olhares de clubes da Europa e por que eu falo do contrato dele terminando ao final desse ano ele tem passaporte espanhol passaporte europeu então para esse menino que tem todos esses atributos de seleção de base jogar lá fora e não ocupar vaga de estrangeiro é um estalar de dedos então esse é um dos tantos talentos mas aí a gente entra no algo que nós discutimos hoje incrivelmente de forma séria no Bola nas Costas senhoras que foi o seguinte o Potter trouxe um assunto junto com o Rodrigo Adams que é o seguinte tá, mas vem cá o Rafinha vem ele trava o Wanderson tá, isso é ruim mas por outro lado ele é um cascudo que agrega e eu penso que talvez a lógica do Grêmio com o Rafael Careuca seja essa ele vai chegar vai travar os garotos mas ele é um cascudo que pode agregar também eu penso que seja nesse meio termo eu gosto desse resumo porque o importante Potter é o seguinte o Grêmio com o Romildo disse eu vou trazer até quatro jogadores que chegam e jogam Rafinha e Rafael Carioca são contribuições imediatas que chegam e jogam e o Wanderson e o Lucas Arojo não serão cancelados eles terão até oportunidade já que são veteranos esses que estariam chegando de aprender com os caras mas o problema é quando você traz um jogador nota seis e ele vira o teto do jogador promissor isso é que é grave agora você trazer um jogador consagrado de qualidade que chega e agrega qualidade e dá mais corpo ao seu time e seria o caso tanto do Rafinha quanto seria o caso do Rafael Carioca aí eu apoio plenamente eu tenho uma outra pergunta pra fazer quem é que sai do time pra jogar o Rafael Carioca? é isso que eu ia perguntar também saiu o Michael ou daí no caso o Michael fica o Michael e o Matheus Henrique ou o Renato já saiu né pelas lesões ou o Renato tá pensando daqui a pouco numa outra ideia de jogo a gente não sabe o Grêmio vai passar por um processo de reformulação muito profundo atenção o André Silva tem informação fala André peguei o debate vocês pela metade porque eu tava conversando nesse momento com o presidente Romildo Bolsa o Júnior daqui a pouco eu apresento material em GZH e depois a gente traz ele à tarde hoje nos esportes bom a gente tava falando sobre a questão do CT mas também falei de outros assuntos o Grêmio descarta Rafael Carioca palavras do presidente Romildo Bolsa o Grêmio fez duas propostas hoje pela manhã até trouxe a informação de que o Tigre exige exigia o pagamento da multa de 7 milhões de dólares da quase 40 milhões de reais o presidente disse que o Grêmio enviou duas propostas ao Tigre se o Tigre não as aceitou e não aceitou reduzir substancialmente os valores portanto está descartado palavras do presidente Rafael Carioca reafirmou a questão do goleiro que o Cássio Grêmio não cogita não cogitou e disse mais que o Grêmio jamais fez alguma consulta a Rafinha que o Grêmio não pensou e não está pensando esse jogador está fora de qualquer cogitação aí vamos ao que ele admitiu de que o Grêmio faz consultas Douglas Costa sim o Grêmio faz consulta fará consulta e tenta ver mas aí o presidente fez um alerta o torcedor que não espere reforço para hoje amanhã daqui a uma ou duas semanas vão demorar a chegada desses três quatro reforços porque eles estão a maioria na Europa e lá nesse momento o clube que vende não pode repor as suas peças então o Grêmio não conta para por exemplo o mês de março muito provavelmente estas contratações nas palavras do presente mas repito descartou Rafael Carioca descartou Rafinha citou que o Grêmio está sim tentando Douglas Costa apesar de admitir ser muito difícil esta negociação e sobre Everton Cebolinha o Grêmio chegou a fazer uma consulta de um possível retorno do jogador mas já foi encerrada a tratativa e o Everton não irá permanecer irá aliás permanecer na Europa irá permanecer no Benfica mas então o Grêmio mira mercado europeu e já descarta Rafael Carioca o Tigres bateu o pé e pediu os sete milhões de dólares da sua multa e o Grêmio vai tentar vai consultar vai conversar com Douglas Costa e com a Juventus que é a detentora de seus direitos para saber de alguma possibilidade de quem sabe contar com esse jogador como seu principal reforço muito bem são informações do repórter André Silva são duas e dezesseis eu vou lembrar que Agibank é o melhor banco para você receber seu salário ou benefício espumantes Aurora com Aurora tem verão grupo Iasa vamos juntos ar-condicionado é na Frigelar Ruder Segurança quarenta e nove anos compartilhando sua história com os gaúchos Zafari Bourbon Gimo a mais completa linha de inseticidas do Brasil intervalo comercial voltamos em seguida às 20 minutos o salário de redação está de volta a sua última parte eu ouvi muito sabe Maurício muita crítica em relação ao jogador Gabigol quero te dizer que concordo com todas elas com a atitude que ele fez mas aí aquela coisa assim é o jogador de futebol não no lugar onde ele estava no cassino que já é contra a versão até cassino já começou errado por aí tinha duzentas pessoas então não é jogador de futebol um ou outro jogador de futebol como Moisés que fez o aniversário e botou muita gente lá no condomínio dele um ou outro jogador de futebol cometeram alguma alguma coisa assim que não é compatível com o momento de hoje mas vem Cátia lá no cassino tinha duzentas pessoas Maurício tudo de classe alta São Paulo é na rua Paulista aí o exemplo está ruim por mais de uma vertente o exemplo ruim do Gabigol é que houve uma reportagem se não me engano no fim do ano passado que deixava muito claro que o Gabigol era um ídolo não só de falamenguistas adultos nós temos uma imagem que foi reportagem do Globo Esporte de um gremista menino de doze onze, dez anos com a camiseta do Grêmio que num jogo Flamengo e Grêmio o Gabigol entrega a camiseta do Flamengo para esse menino que era gremista com a camiseta do Grêmio mas o Gabigol para ele era um fazedor de gols era um ídolo e o menino começa a chorar numa alegria incontida então por que que é pior no caso do Gabigol porque ele representa o sonho de crianças e adolescentes de sucesso de ser bem sucedido eu quero ser como aquele cara então quando ele comete o deslize que cometeu ele imediatamente passa esse exemplo na mesma como se fosse uma injeção na veia ele passa para esses meninos que o admiram esse é o problema do Gabigol o problema dos demais que tem todo esse dinheiro e se despreocuparam com a vida alheia e com a própria bom aí é porque dotados de toda a informação eles ainda assim decidem rasgar a informação esse é o problema deles o do Gabigol é que ele é inspirador e isso torna mais grave o que ele fez e aí vamos deixar claro que jogador de futebol eventualmente um ou outro jogador comete alguma irregularidade mas na maioria os jogadores estão muito bem comportados o futebol está andando a coisa está indo os cuidados tem sido protocolares muito bem feitos então vamos parar por aí mas o que faltou foi uma medida enérgica do Flamengo que a gente não viu pelo menos eu não vi não, não o Flamengo não o Flamengo deixou assim mediamente informado o Flamengo está topando o Flamengo mandou dizer que é uma questão particular que ele estava de folga o Flamengo deveria ter o punido de alguma forma o Flamengo demitiu um estagiário fotógrafo o Flamengo demitiu um estagiário fotógrafo porque fotografou os jogadores do Flamengo sem máscara sem máscara num voo como se ele fosse ocupado o Gabigol tu acha que vai punir o Gabigol claro que não vai mas o Gabigol puniu o estagiário o Gabigol ele não é centroavante do Gabigol futebol clube embora na maioria das vezes ele age assim ele acha que ele é um clube independente do Flamengo ele fica de beicinho se vai pro banco aí o dirigente tem que acalmar enfim mas o Gabigol ele está vinculado ali à imagem do Flamengo ele está levando para aquele episódio triste de 200 pessoas dentro de um cassino escondidas num período de pandemia não cuidando da sua saúde dos demais ele está levando para esse episódio triste a imagem dele e também a do Flamengo o Flamengo não faria isso se fizesse ele levaria multa e uma multa bem pesada mas o Flamengo o Flamengo voltou a treinar com proibição das autoridades lá no começo da pandemia o Flamengo não está preocupado com isso o Flamengo voltou a treinar com um hospital de campanha morrendo gente do lado do Maracanã o Flamengo foi arrumar junto ao presidente um MP só para ele Diogo quanto é que o MP passou a ser MP do Flamengo o Flamengo não é as vacinas para as idades do jogador não vai vacinar os caras esse é o Flamengo mas aí deixa eu aproveitar o gancho é o comportamento desse Flamengo Maurício é o comportamento desse Flamengo é o do Flamengo que teve todas essas atitudes arrogantes individualistas mas vamos combinar que é o comportamento geral do futebol é mas o Flamengo excede pelo seu título pela dimensão ali esse comportamento do futebol não foge disso no paternalismo mas Léo olha só tudo bem mas o Flamengo tu soma a questão do Ninho do Urubu e aquela disputa absurda na justiça contra os familiares e não é a instituição né Diogo não deixa claro que são as pessoas que dirigem o Flamengo isso perfeito a direção cada lance de discussão cada lance de discussão de arbitragem é diferente um do outro a gente não consegue ah mas naquele jogo foi isso não tem como ser igual ao lance a atitude do Gabigol e a atitude do Moisés são diferentes e as duas punidas cada uma receberia um peso de punição certo o Inter puniu o Moisés não não e deveria no mínimo uma advertência por isso que eu digo que o comportamento ele é parecido uns excedem mais outros mesmo mas o comportamento do futebol brasileiro ele é de paternalismo é uma cultura nossa mas senhores tem uma exposição tem uma exposição diferente né o Jokovic o Jokovic um dos maiores atletas do mundo ganha o Jokovic um dos maiores atletas do mundo é maior que o Federer e o Nadal e ele não respeitou as regras da doença não é sua criação o grande erro desse caso do Gabigol além de ele ser jogador do Flamengo está muito mais no holofote do que o Moisés por exemplo eu não estou traçando paralelo dos casos nada disso só estou citando a diferença de holofote entre um e outro é que ainda o Gabigol tentou ludibriar a polícia entendeu uma conversinha de leproso eu vim num restaurante não, não, não olha aqui eu estou errado eu errei o que precisa ser feito eu tenho que assinar eu tenho que cumprir alguma punição tudo bem é isso que ele tinha que fazer entendeu porque ele errou agora como disse o delegado ah não ele queria ir embora queria ir para a delegacia no carro dele não, não amigo nós temos um carro aqui super confortável um camburão tu vai no banco de trás sozinho inclusive ninguém vai te apertar entendeu esse foi o erro dele que daqui a pouco tentou fazer os caras de bobo diz, ah me convidaram para um restaurante não, não olha aqui eu sabia que era vim estou errado o que vai acontecer eu vou ser punido vou pagar a punição mas o Flamengo o Flamengo pelo menos na minha visão ele poderia no mínimo ter colocado uma nota oficial deixando claro no mínimo uma discordância com o que aconteceu eu não vou entrar nem no mérito se o Flamengo tinha que dizer que ia chicotear em praça pública o Gabigol se ia descontar 20% do salário dele mas o posicionamento institucional de um clube que perante a grande mídia e é quem mais ocupa a grande mídia disparada no Brasil o Flamengo você vai para Nova Zelândia mostra a camisa do Flamengo o cara conhece o Flamengo está sendo mal visto por várias dessas atitudes que foram citadas cada um de nós citou alguma é o episódio do Ninho Durubu é o episódio dos caras sem máscaras aí depois para culminar ainda vai lá e demite treinou escondido com o Jorge Jesus treinou escondido então o grande problema do Flamengo é que o Flamengo mesmo não está se preocupando enquanto instituição de pelo menos colocar só nós não concordamos com o que aconteceu a punição se vai ter ou não internamente aí é problema pessoal do Gabigol mas institucionalmente o Flamengo pecou é que assim Pedro no final das contas o que o clube quer é um cara que faça gol no final das contas é isso aí vamos falar se isso é hipocrisia ou não no final das contas eles vão falar assim porque eu vou atrapalhar o Gabigol é é é verdade bom pensei que ia dizer que o Flamengo queria um cara que jogue ele joga 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 no cassino inclusive bom vamos lá porque Leandro Stalt vai trazer agora as informações que serão tratadas as manchetes das informações que serão tratadas daqui a pouco no Gaúcha Mais fala Leandro Stalt Pedro Gaúcha Mais vai começar